Funcionários do quadro comum da administração pública serão beneficiados em 2019 por um aumento de 2,2%, mas esta decisão não reúne consenso no seio da sociedade civil que defende que esta medida deveria ser mais abrangente. Minha chama está bom, está bom por causa daquilo que acabo de ver, do que tem possibilidade de pensionista, esta foi 12%, minha chama está bom, só dito. A verdade é que eles deviam esperar, mas melhor se deve aumentar mais, sim senhor, como a 2,2%, é muito pouco mesmo, deve aumentar sim. 12,2% de aumento de salário, acho que agora atual, na minha opinião é que é possível, é que é possível ter uma conjuntura atual, não está caminhando para a crise que deve haver mais, a Europa tem crise que é a nossa principal e o nosso fornecedor também nos apoia, tanto a nível também da América, então nesse momento eu acho que é possível daquele 2,2%. Sim, eu acho que é uma coisa justa, mas também, talvez eu acho que os outros setores que aumentavam mais, como eu disse, setores públicos, eles têm um salário mais ou menos justo, eu acho que é mais que tem um salário mínimo que aumenta mais, o que é que eu acho? Muito ele ganha, é uma felicidade, já é um bocadinho a mais no salário, mas também não tenho em conta também que as outras pessoas que nem salário mínimo que tem, recebe abaixo de 15 mil escuros, me ainda não estou acéptico, aquele aumento, é que também tem uma diferença na vida de alguém, substancialmente. Questionado sobre esse aumento, o Presidente da República diz estar a acompanhar o processo e que quando tiver o Orçamento do Estado para 2019 em mãos, poderá opinar sobre o tema. Recorda-se que esta decisão de aumentar em 2,2% o salário dos quadros da função pública saiu da reunião da Concertação Social, que reuniu o Governo, entidades patronais e sindicatos.